Salve, salve rapaziadinha, tá rolando aqui pra vocês a açãozinha dessa continha com Dog V2, Kit Suni no inventário, Raça V3, Soul Gitter e outras coisas muito legais por apenas 10 centavinhos, beleza? Então se você tem interesse, o link tá aí no comentário fixado, mas corre lá porque tá quase acabando. Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, sejam todos os gatos muito bem-vindos a mais um vídeo de 10 vezes aqui com vocês, mais conteúdo muito top e mais um script muito legal aqui pra esse jogo que se chama Blocks Fruits, beleza? E bom rapaziada, no vídeo de hoje, a pedido de um inscrito, eu vim trazer aqui pra vocês um script de ADM pro Blocks Fruits, beleza? Então rapaziada, se você quer algum tipo de vídeo específico, algum script pra algum jogo específico ou algum tipo de script, deixem nos comentários que eu tô trazendo vídeos, atendendo os comentários aí de vocês, beleza? Então rapaziada, bora lá, mas antes de começar o vídeo, eu já quero rodar aquela frutinha pra ver se hoje é o nosso dia de sorte, rapaziada? Então já deixa o seu like aí porque eu sei que vai vir uma fruta muito, muito boa e bora comprar em 3, 2, 1 e comprando a fruta, bora ver, vem a Spike, rapaziada. É uma fruta aí muito, muito ruim, eu não consigo nem armazenar ela, eu já tenho dela no inventário, né? Então eu vou tá dropando ela aqui no chão pra alguém aí que quiser armazenar. E bom rapaziada, falando agora sobre o script, bora lá aprender sobre ele. O script aí que eu trouxe hoje pra vocês é o Infinity Use, porque rapaziada, é o melhor script de ADM que existe para o Roblox, para o BloxFruits e pra qualquer outro tipo de jogo, beleza? Ele já tá aqui no nosso canto aberto, que a gente tem várias coisas sobre o servidor, sobre veículos, waypoints, gotopontes, freeze, um freeze, rapaziada, no clip. Rapaziada, tem muita coisa aqui, esp, tem muita coisa muito legal aqui nesse script, beleza? E a melhor parte delas que eu tenho certeza que vocês vão gostar vai ser aqui, vocês vêm em uma ferramentinha, vem em editkbinds, add, e aqui rapaziada, clique no bind você coloca a letra F, create, toggle, beleza? Command 1. O primeiro comando a gente pode dar um fly, 2, beleza? E o comando 2 a gente pode dar um fly. Escreve desse jeito, vocês vão ver o que vai acontecer. Clica aqui em adicionado, já disse que foi adicionado aí. E aí rapaziada, olha que a gente aperta a tecla F, olha aqui que legal esse script, rapaziada. E aí se a gente apertar a tecla F de novo, a gente para de voar. E você pode colocar aí qualquer velocidade que você quiser nesse voo, só não extrapola rapaziada, porque pode ser aí que você seja desconectado, beleza? Do servidor, por voar muito rápido, então é melhor não exagerar. Mas a gente pode colocar uma velocidade melhorzinha, né? Essa daqui tá muito devagar. Tô colocando fly 10 agora, pra gente ver como que vai ficar. Coloquei aí rapaziada, fly 10. Bora ver se é uma velocidade boa, rapaziada. É uma velocidade até boa, como vocês podem ver, bem rápida. Não sei se é segura, rapaziada, mas ela é bem rápida. Então não recomendo que vocês voem direto, voem um pouquinho, para, beleza? Pra não ter perigo, ó. Se você teleportar pra trás é porque você tá muito rápido. Então eu recomendo que você utilize aí a velocidade um pouco menor, tipo 7, que vai ser melhor. Mas isso é muito interessante, serve pra você ir em qualquer lugar aí, beleza? No seu jogo. Eu esqueci aí que eu tô com só 100 de vida, rapaziada. Levei maior costa agora ali do boss. E bora lá. Outra coisa muito legal aqui que a gente também tem nesse script, pode ser o ESP. Beleza? Aqui no ESP, rapaziada. Ativando você tem o nome aí de todos os personagens que estão no servidor. E a distância que ele está da gente, beleza? Agora um comando muito legal, rapaziada, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. É o spin. Vocês podem colocar a velocidade 10. E olha aqui o que seu personagem começa a fazer. O tanto que é legal, rapaziada. Você pode andar aí desse jeito, beleza? Todo mundo vai ver você dando spin. E você pode dar também um spin 50, beleza, rapaziada? Todo mundo no servidor vai ver você exatamente rodando horrores desse jeito. Pra parar é só escrever um spin, beleza? Seu personagem para. Até porque chega uma parte que fica bem chato. E a outra coisa, rapaziada, muito legal. E por último que eu quero mostrar aqui pra vocês é aí o No Clip, beleza, rapaziada? Muito interessante essa opção do script. Ela nos ajuda super aqui no jogo, beleza? Vocês podem ver, então, a gente pode atravessar, se esconder, fazer o que a gente quiser, rapaziada. Se a gente estiver perdendo aí uma batalha, é só a gente esconder aqui dentro da casa e ninguém vai nos achar, beleza, rapaziada? Então, muito bom. A pessoa, às vezes, ela estiver com haki, ela pode até saber em qual casa que você está. Mas ela nunca vai conseguir te acertar porque o ataque dela não vai entrar aqui dentro dessa casa, beleza? Então, essa também é uma função muito, muito, super legal que pode estar nos ajudando bastante. Se você pular em cima da casa, você não atravessa ela, beleza? Mas qualquer objeto que você entre frente a frente, você vai estar se escondendo dentro dele. Então, muito interessante, ó. Eu posso... Então, é muito interessante, rapaziada. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui dentro dessa árvore, se eu consigo chegar dentro dela. É um pouco mais difícil. Você tem que acertar aí o meio dela, beleza? Mas eu consegui, rapaziada. Agora eu sou uma árvore e ninguém vai conseguir me achar. Mas, enfim, o script então foi esse aí. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o likezão pra ajudar o canal. E não esquece também de deixar aquele comentário bem top, que eu vou estar lendo o comentário aí de todos vocês. E vou estar trazendo o script que vocês pedirem, beleza? Mas, enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou, seus gatos!